Boa tarde a todos, pessoal. Prazer, me chamo André Fernandes. Vamos apresentar aqui eu, meu colega Spassini, mais um webinar aqui. Espero que vocês gostem bastante. Por favor, deem um retorno para nós no chat. Fiquem à vontade para fazer perguntas. O tema é bem interessante que trouxemos aqui para vocês. Então, só uma breve apresentação. Me chamo André Fernandes, trabalha aqui na engenharia de aplicação, a parte de CMM. E é isso. Por favor, Spass. Vamos lá, pessoal. Apresentação é do time de CMM, né? O André já apareceu alguns webinários aí, eu também, né? Vou falar aqui um pouco hoje sobre tecnologia de cinco eixos, né? Máquinas tridimensionais, mas hoje já com cinco eixos aí, né? Start time. Beleza. Então, pessoal, um pouquinho antes da gente falar sobre as tecnologias da Mitoio, eu gostaria sempre, eu gosto sempre de reforçar a questão da força global da Mitoio, né? A Mitoio é uma empresa já com muitos anos aí no mercado, né? Então, nós temos, somos uma empresa que nós temos toda a parte de produtos para metodologia, estrutura de serviços, rastreabilidade, novas tecnologias e atendemos toda essa questão de normas internacionais, né? Então, não somente nós conseguimos fazer os instrumentos, como conceder toda a parte de calibração e padrões, né? Então, dentro da nossa linha, nós temos desde instrumentos, gerenciamento de dados, uso se utiliza muito, ninguém quer ficar mais anotando em papel, então quer fazer uma transmissão wireless, né? Todos os nossos equipamentos possuem conectividade, que hoje se fala muito de smart factory, né? Indústria 4.0, indústria inteligente, big data, tudo isso a gente tenta somar de alguma maneira, né? Então, nós temos sensores, escalas, máquinas óticas, tridimensionais, equipamentos de ensaio de dureza, forma, imagem, tudo isso a gente consegue abranger. E nós não podemos deixar de falar da confiabilidade, né? Nós temos hoje aqui uma máquina mais exata aqui de refletir no Brasil, onde tem poucas dessas máquinas, prestamos serviço de medição, calibração, treinamento, conserto, tudo isso a gente consegue fazer hoje aqui com a nossa estrutura, né? Justamente para a gente reiterar a confiabilidade dos produtos que nós vendemos, né? Nós possuímos certificações de rastreadibilidade mundiais, né? Então, seja, todos os padrões que a gente mede aqui, a gente consegue fazer comparações interlaboratoriais com os maiores órgãos do Brasil e do mundo, inclusive da nossa matriz também. Por isso que a gente sempre fala do slogan medido exato em qualquer lugar do mundo, né? E a Mitoio, como uma empresa que sempre está pensando em... na questão do meio ambiente, e tudo isso nós seguimos várias normas internacionais, como ROSA, REACH, AUI, ACE, né? Que vai desde o material que você usa no instrumento, até como descarte correto, tudo isso a Mitoio sempre é muito preocupado com essa parte de proteção ambiental. Certo? Agora passo a palavra para o meu colega Spassini, para a gente começar realmente a apresentação. Vamos para o assunto técnico, pessoal. Então, antes da gente começar, para quem nunca viu, o que é uma máquina de cinco eixos? O que é uma tridimensional cinco eixos? Vamos lá. Para quem já viu uma máquina tridimensional, né? A gente chama ela de tridimensional porque ela se move, os três eixos para fazer a medição aí, né? A gente chama de eixo tudo que pode se mover e realizar trabalho ao mesmo tempo. Então, por exemplo, quando você vai pegar uma máquina de usinagem, tem uma máquina de três eixos de usinagem, quer dizer que ela pode usinar em X, Y, Z. Então, ela está andando em X, Y, Z usinando, né? A máquina tridimensional, quando a máquina vai medir, a gente fala que ela é tridimensional por quê? Porque ela anda no sentido do X, Y, Z. Quando ela toca em alguma coisa, andando em qualquer um dos três eixos, ela está medindo. Mas, quando a gente quer virar o cabeçote, por exemplo, eu quero afastar da peça, virar o cabeçote para um outro ângulo para ele poder estar medindo alguma coisa. No momento que o cabeçote vai virar, ele não pode tocar em nada, porque senão a máquina cruza colisão. Então, esse giro do cabeçote a gente não chama de eixo, apesar dele se mover, né? Porque ele não pode medir e se mexer ao mesmo tempo. Mas, o que é uma máquina cinco eixos? Então, antes da gente começar a explicar, aqui tem um videozinho rápido mostrando o que é uma medição de cinco eixos, dois, ó. Então, é uma máquina que, além da máquina se mover, o cabeçote também se move para acelerar a medição. Vocês vão ver no vídeo aí que tem o movimento, tem as duas coisas, né? A máquina se mexendo, o cabeçote se mexendo, tem o movimento conjunto, né? As duas coisas ao mesmo tempo, a máquina e o cabeçote, dependendo do que a gente quer. E vamos explicar um pouquinho mais dessa tecnologia aqui para vocês, tá? Então, vamos lá. Então, a gente vai falar principalmente da tecnologia de cinco eixos, ela está envolvida no cabeçote e no sensor da máquina. Então, a gente vai falar um pouquinho de dois modelos de cabeçote. Esse primeiro que eu vou falar aqui é o PH20 e depois o meu colega aqui, o André, ele vai falar de outro modelo de cabeçote que é horrível aí para vocês, né? Deixa eu explicar um pouquinho desse PH20. PH20 foi esse que vocês viram no vídeo aí anterior, né? Como é que ele funciona, esse cabeçote. E deixa eu falar algumas, como é que funciona, de onde surgiu essa ideia, o princípio de funcionamento dele, né? Antes de chegar, avançar um pouquinho, deixa eu explicar um pouco do que é o comportamento dinâmico. Toda máquina, seja tridimensional, seja máquina de usinagem, ela tem um comportamento dinâmico, né? O que é o comportamento dinâmico? O que vai medir, o que vai entrar em contato com a peça para medir, que é a ponta, ela não se move sozinha. Então, quem leva a ponta para tocar na peça é a máquina. E a máquina, ela tem, ela tem todo um jogo, uma folga na construção dela, né? Então, essas folgas que tem na construção da máquina, não são folgas, mas aceleração de motores também, sistema de injetores. Por conta dessas folgas que a gente tem na máquina, tudo isso acrescenta erro de medição. Então, antes da ponta encostar na peça realmente, todo esse conjunto da máquina que está se movendo, né? Ele tem até deformação elástica do material de construção da máquina, gera o que a gente chama de é um comportamento dinâmico da máquina, né? Isso influenciando o erro de medição. Vou fazer uma comparação bem simples. Acho que todo mundo aí, pessoal que é da área de metrologia, deve ter usado o paquímetro na vida, né? Imagina o paquímetro, que ele está bem folgado. O paquímetro, ele tem aquele conjunto fixo, ele tem aquele conjunto móvel ali, que a gente leva para frente e para trás para fixar na peça, para apertar na peça, para colocar, encostar na peça para fazer a medição, né? Imagina aquele conjunto móvel, se ele estiver folgado. Se ele estiver folgado, o que vai acontecer? Você vai ter uma leitura errada no paquímetro, né? Você vai colocar na peça, vai dar uma medida. Você abre o paquímetro, fecha de novo, vai dar outra medida, porque ele está com um jogo, ele está com uma folga, por isso que o pessoal regula aquela folga no paquímetro, né? A gente tem que lembrar que máquina, não só máquina de medição, máquina de vizinagem também. Todo equipamento tem essas folgas, né? E essas folgas, elas acrescentam erro. Então, pensando nessa comportamento dinâmico das máquinas, né? Que são relacionadas principalmente à folga, mas tem outros fatores também. Esses sensores de cinco eixos, ele tem, ele apresenta aquela, que vocês viram ali no vídeo, que é uma nova possibilidade, que é a máquina ficar parada e quem vai se mover para tocar na peça é o sensor, é o cabeçote. Então, você minimiza esse erro da máquina, entendeu? Você passa a atuar só... você tira o comportamento dinâmico da máquina, né? E você minimiza o erro. Então, aqui, ó, matematicamente, deixa eu explicar rapidinho o que significa isso. Toda máquina de medir, ela tem uma incerteza de medição, né? Que é dada lá pelaquela norma, né? ISO 10360, né? Que é aquele MPE, que é o... é basicamente a incerteza da máquina. Normalmente, nos catálogos, todo fabricante de máquina vai ter essa sigla lá, a MPE dessa máquina, e vai ser uma... é sempre uma equação de primeiro grau, né? Vai ter um valor fixo, vai ter um... e depois uma variável L multiplicada ou dividida por alguma coisa. Essa variável L aqui é o comprimento. Ele... basicamente o catálogo... a incerteza da máquina, ela é calculada baseada no comprimento que você vai medir. Então, funciona assim. Você vai medir uma peça de 300 milímetros de comprimento? Eu quero saber qual que é a incerteza que essa máquina tem para medir uma peça de 300 milímetros de comprimento. Você vai pegar essa fórmula lá informada no catálogo. Aqui eu tô com uma de exemplo, aqui que eu coloquei no slide pra vocês. Aqui a minha, por exemplo, é 1,5 mais L sobre 200, né? Imagina que eu vou medir... vou fazer um exemplo mais fácil aqui. Eu vou medir uma peça de 200 milímetros de comprimento. O que você vai fazer? Eu quero saber a incerteza dessa máquina aí do exemplo, uma peça de 200 milímetros de comprimento. O que você faz? No lugar do L, você coloca o 200. A unidade é em milímetros, tá? O resultado da fórmula vai ser em micrometros. Então, você vai colocar assim, 200. É 200 dividido por 200, dá 1. Aí, 1 mais 1,5, 2,5. Então, a incerteza dessa máquina aí do exemplo é mais ou menos 2,5 micron, né? 2,5 micron de certeza. Conforme esse L aumenta, quer dizer, conforme o comprimento da peça vai aumentando, a incerteza também vai aumentando. Só que vocês reparam na fórmula que ela tem dois fatores, né? Ela tem uma variável, ela tem um fator fixo ali, né? 1,5 nesse exemplo. E o outro que é a variável ali, que é o L sobre 200. Esse L sobre 200 é o fator da máquina. Ele não é só a máquina, mas a predominância principal dele é o erro dinâmico da máquina. Isso é aquilo que eu expliquei agora há pouco, as folgas que a máquina tem, que ela tem na construção, que é isso que acrescentar incerteza de medição, né? E o primeiro fator ali, ó, nesse exemplo 1,5, que ele não é variável, é um fator fixo. Ou seja, ele tem predominância só do palpador, do cabeçote, do sensor. Então, o erro do cabeçote do sensor é esse primeiro valor aqui. O erro W proveniente da máquina vem do segundo fator aqui. O que acontece quando a gente consegue medir sem movimentar a máquina? Se você consegue medir sem movimentar a máquina, é como se esse fator aqui, o L sobre 200, ele deixasse de existir. Então, eu corto ele, eu não tenho mais essa incerteza aí da máquina. Eu passo a ter só a incerteza do sensor. Então, nesse meu exemplo aí, ó, se fosse uma máquina tridimensional com essa incerteza, no meu exemplo, uma peça de 200 milímetros de comprimento, então eu teria uma incerteza de mais ou menos 2,5 microns. Agora, se for uma máquina de 5 oixos, que eu não vou precisar mexer a máquina para medir esses mesmos 200, então ele some 200 sobre 200, é um micron, né? Eu tiro um micron aqui, a incerteza da minha máquina aumentou para um, mais ou menos, um micron e meio, né? Então, aí é um dos fatores que já vale a pena você ter uma máquina pensando em 5 oixos, que é diminuir a incerteza de medição, né? Agora, falando um pouquinho do PH20, do cabeçote que eu estou explicando aqui agora, que é o que vocês viram no vídeo inicial, né? Então, funciona assim, ó, é um cabeçote que ele trabalha com um TP20. TP20 é aquele módulo magnético, esse é um sensor que o pessoal usa, é usado em máquina tridimensional manual, é usado em máquina tridimensional CNC, esse sensor ele já tem bastante tempo no mercado, assim. TP20 aqui, que é o sensor mais comum que o pessoal vê em máquinas tridimensionais, manuais e CNC's aí. Então, esse cabeçote PH20, ele trabalha com esse sensor aqui, então você consegue montar extensores aqui de até 75 milímetros de comprimento, e pontas de até 50 milímetros, as pontas são Rosco M2, que são as pontas padrão que já tem no mercado. Então, não tem muito segredo nessa etapa de sensores e pontas aí. Dá para usar rack, ele aceita rack também, mas vocês vão ver que com a possibilidade de 5x, a gente acaba não precisando quase usar o rack, porque muita coisa que o pessoal precisa de rack é para colocar de pontas diferentes, para ter acessos diferentes na peça. O cabeçote 5x, ele não tem esse problema de acessar a peça, então a gente acaba usando pouco rack nele, né? Mas ele suporta, tem suporte a rack também. No caso do PH20, ele trabalha, o cabeçote tem dois giros, né? Ele gira tanto na vertical quanto na horizontal. Na horizontal, ele tem o giro infinito, é o ângulo B que a gente chama, né? 360 graus, sem fim de curso. E no ângulo vertical, ele vai do zero, né? O zero é quando ele está virado para baixo, e ele sobe até 115 graus ali, para os dois lados. E a graduação do cabeçote, quem já viu máquina tridimensional, ou já tem, já viu funcionando, os cabeçotes indexáveis, eles têm a graduação, né? Então, por exemplo, tem um cabeçote que é de 7 graus e meio, 7 graus e meio, então quer dizer, o cabeçote, ele vira, ele tem uma indexação de 7,5 e 7,5. Nos cabeçotes 5x, como a graduação do cabeçote é um eixo que está medindo, na verdade, né? Então, ele tem uma graduação bem menor. No caso do PH20, por exemplo, ele tem uma graduação de 0,4 micron rad. Isso aqui dá alguns segundos de grau, que é a graduação que ele usa para medir. Então, ele tem indexação livre, você consegue colocar qualquer ângulo nele aí para medir, mas ele trabalha movendo o cabeçote para medir também, né? Uma observação aqui, ó, a Mitoi recentemente ela lançou uma máquina nova, que é a série Crista Apex V. A série Crista é uma máquina bem conhecida da Mitoi. A Mitoi já trabalha com essa série Crista já há muitos anos, muitos anos aí no mercado, e ela vem mudando as séries aqui. Atualmente, a gente está com essa série Crista Apex V. E uma das grandes vantagens dessa série nova, Crista Apex V, é que ela funciona com qualquer cabeçote, desde o cabeçote comum, que o pessoal vê no mercado, que é o cabeçote fixo, o cabeçote indexável, ou o PH20, sem precisar de retrofit, nada. A máquina é que ela já vem adaptada até para cinco eixos já, né? Aqui eu peguei de exemplo, essa máquina aqui do exemplo, é uma máquina de, ela tem um custo de 500 por 700, com o PH20, o cabeçote cinco eixos aí, né? A incerteza dessa máquina aqui fica nessa casa aqui, ó, 2,2 mais 3L sobre 1.000, né? E aí, se for um cabeçote padrão, sem ser os cinco eixos, qual que é a incerteza dela? É a mesma, é a mesma incerteza. O ganho que a gente vai ter quando a gente vem para os cinco eixos, que eu expliquei anteriormente, é, quando mover só o cabeçote e a máquina não, essa segunda parte da fórmula aqui, ó, 3L sobre 1.000, ela acaba não afetando a incerteza, né? Então, a máquina melhora a incerteza, vai ficar só 2,2 ali, né? Algumas vantagens do PH20. Vou dar um exemplo, aqui é um vídeo comparativo, ó, para vocês terem noção. Vocês devem ter percebido, mas uma grande vantagem dele é economia de tempo, né? Então, aqui, ó, no lado esquerdo é um vídeo trabalhando com a máquina convencional, que é a máquina de três eixos. Então, vocês vão ver que o cabeçote, ele indexa, mas na hora que ele está indexando, ele não mede. Então, a máquina tem que se afastar da peça para ele indexar. E aqui vai ser o PH20. Nos dois vídeos, ele está medindo a mesma peça, na mesma sequência, as mesmas características, com o mesmo número de pontos. Vamos ver a diferença aí, ó. Então, eles começam... A máquina que pega a 20, você vê que ela já é um pouco mais rápida, né? Reparando do PH20, ó, quando ele vai medir um furo, a máquina para, quem está movendo é só o cabeçote. E quando ele vai indo para o outro lado da peça, a máquina vai andando e o cabeçote já vai virando para acompanhar a direção da peça. Então, você não perde tempo para girar o cabeçote. Já na da esquerda, você vê que quando o cabeçote tem que mudar para medir um furo, ela tem que sair de perto da peça, virar o cabeçote e depois ir lá para dentro da peça para medir, né? Olha a diferença. O PH20 já terminou, a máquina convencional ainda está medindo lá, né? Então, ó, aqui no exemplo, né? Nesse exemplo, a gente teve uma economia de tempo de 40%, né? Esse tempo de economia, ele varia. É assim, ó, o PH20, ele ganha tempo, ponto. Ele vai ganhar tempo por quê? Ele economiza tempo com as indexações de cabeçote e quando ele vai medir uma furação, alguma característica interna, ele mede bem mais rápido, além de melhorar a incerteza. Mas essa variação de tempo, esse ganho de tempo, ele varia. Tem peça que vai dar mais, tem peça que vai dar menos, depende da complexidade da peça. Quantas vezes a gente tem que virar o cabeçote, por exemplo, para poder medir a peça inteira. Isso influencia muito no tempo que você vai ter economia aí, tá? Aqui eu peguei um exemplo só, 40%, mas esse tempo ele varia, normalmente ele varia, ele chega até 60%, dependendo da geometria da peça. Alguns testes que a gente já fez aqui na minha história. Outra vantagem que você tem é sistema de fixação. Quem já viu máquina tridimensional funcionando, olha nessa imagem da direita aqui, tem uma máquina com uma peça, um bloco de motor de moto aí medindo, né? É comum o pessoal precisar de dispositivo. Qual que é a função do dispositivo? É que, primeiro, fixar a peça, né? A peça tem que estar parada durante a medição, né? Ela não pode se mexer. E segundo, garantir posição, ou seja, se o operador tirar a peça e vier colocar outra, ele tem que garantir que ele está colocando a peça na mesma posição, porque senão a máquina não vai achar a peça na hora de medir. E muito disso tem a ver também com a posição de ponta no cabeçote. Porque nas máquinas tridimensionais normais, as convencionais, né? O pessoal tem que preparar a máquina antes de ir para medir. Então, cada virada de cabeçote tem que estar devidamente calibrada e zerada lá na esfera padrão da máquina. Então, se o operador vem depois e coloca a peça um pouquinho torta, acaba acontecendo colisão, né? A máquina vai medir e colide porque a peça está um pouquinho torta. Por isso que o pessoal acaba precisando de dispositivo. Isso é uma vantagem também nas máquinas de cinco eixos, porque nas máquinas de cinco eixos, a máquina, ela lê a posição da peça e o cabeçote, ele acompanha o ângulo da peça. Então, pega nesse exemplo aí as duas imagens aí da peça azul aí do lado esquerdo. Na primeira imagem, ó, da esquerda, o operador fez o programa e colocou a peça retinha. A máquina criou a ponta para medir perpendicular à peça. Na próxima, o operador veio, ó, e colocou a peça um pouquinho torta. O que a máquina faz? Ela adequa o ângulo da ponta para ela estar sempre perpendicular à peça, sem precisar que o seu operador venha lá e avise a máquina, qualquer coisa assim. Uma vez que ele reconhece a posição da peça, ele adequa todos os ângulos de ponta automaticamente, porque o cabeçote, ele tem gírio infinito, não precisa estar zerado ponta nem nada. Mas o meu colega André vai mostrar depois, um dos grandes que a gente tem também o cabeçote cinco eixo é tempo de calibração. Quem daí já trabalha em uma empresa, alguma coisa que tem máquina tridimensional, e já deve, se você for conversar com o meteorologista, você vai ver o pessoal falar, às vezes, que demora muito para calibrar a ponta. Mas o pessoal, pô, eu tenho 50 posições de ponta, às vezes demora uma, duas horas calibrando todo dia, uma vez por dia, uma vez por semana, às vezes o pessoal para. Nas máquinas cinco eixo, você calibra o cabeçote uma vez, ele já está com todos os ângulos calibrados, então você economiza muito tempo também na calibração. Uma última característica aqui, antes de eu passar para o colega André, como o cabeçote tem um gírio infinito, você consegue pôr qualquer ângulo nele, então você, lembra que eu falei lá no começo que a gente economiza a posição no rack? A gente não precisa de tanta ponta lá no rack? Porque, imagina uma peça dessa aí, dessa da imagem aí, ela tem uma furação com ângulo quebrado, cada furo tem o ângulo de um furo para o outro, é o ângulo quebrado. Então, nos cabeçotes convencionais, às vezes, você não vai ter graduação para poder ter uma ponta com ângulo certinho, que entra aí no furo, né? Nas máquinas de cinco eixo, você não tem esse problema, o cabeçote, ele entra em qualquer ângulo que você colocar ali, né? Inclusive, a gente já tem também o software da Mitoel, o Jamie Cosmos, ele tem ferramenta para fazer essa programação automática para você da medição, você não tem que ficar se preocupando de posicionar o cabeçote aí, né? Pessoal, o André, que ele vai falar agora do outro cabeçote, que é horrível aí, que é o que faz medição por arraste também, né? Vamos lá, pessoal. Então, agora vou dar continuidade, muito legal essa parte que o Spacini passou, né? Vocês viram que o PH20 tem N vantagens e, engraçado, né? Para quem não conhece ou nunca viu, talvez eu possa até pensar, né? Quem foi criado primeiro, o PH20 ou o Rivo? O Rivo, na verdade, foi desenvolvido primeiro e depois foi verificado uma necessidade de ter um cabeçote com essas características do PH20, né? Que fosse mais acessível, que não necessariamente tivesse as características que o Rivo tem, né? Então, dando continuidade, o Rivo também é o cabeçote de cinco eixos. Só que agora eu vou mostrar as particularidades que ele tem a mais do PH20, quais seriam as vantagens dele, né? Os pontos de apelo do Rivo. Então, tanto o Rivo quanto o PH20, quando a gente fala, a gente fala de medições de altíssima exatidão, alta capacidade de medição. Por quê? Com o Rivo, a gente consegue fazer, ele é um cabeçote de cinco eixos, que faz medições com scan, por arraste, varredura, certo? E com o Rivo, a gente consegue fazer uma medição, com medições de até máximo de 500 milímetros por segundo. Vamos fazer um paralelo com o cabeçote, por exemplo, PH10MQ com a SP25. Nas máquinas Mitutoy, no nosso software, a gente consegue escanear no máximo até 100 milímetros por segundo, que já é muito rápido. Com o Rivo, eu consigo 500. Então, olha a quantidade de ganho que a gente vai ter ao medir uma peça. Nós temos uma alta aquisição de pontos, uma alta velocidade de aquisição desses pontos. Chega até 10 vezes mais rápido, com o máximo de 4 mil pontos por segundo. Alta precisão, o Spacini já falou sobre essa parte, né? A gente consegue eliminar os erros dinâmicos da máquina quando a gente utiliza somente o cabeçote para fazer essa medição. A diferença do PH20, que a gente vai fazer por toque. E no Rivo, eu vou ter as duas opções. Ou a estratégia por toque, ou a estratégia todos os eixos, que a gente chama de all-axis, ou a estratégia com scan. A gente consegue avaliar mais características. Por a gente ter essa opção de ter vários ângulos, o cabeçote basicamente tem ângulos infinitos aí. Então, eu consigo ter uma vasta opção de posicionamento também. E pontas longas, né? Com um dos módulos do Rivo, a gente consegue utilizar pontas de até 800 milímetros de comprimento, com alta exatidão. Então, a gente vê muito que, ah, André, pô, às vezes eu tenho um comprimento maior, tá dando uma incerteza um pouco maior na minha medição. Sim, dependendo da qual padrão, isso geralmente ocorre. Com o Rivo, não. O Rivo, ele tem toda uma tecnologia e estrutura para isso, para suportar pontas com comprimentos grandes, com exatidão. A gente vai ver mais para frente alguns detalhes, explicando melhor qual seria esse conceito, né? Então, a gente vem falando aqui, maior rendimento. Eu tenho, automaticamente, por eu ter essas indexações, alta taxa de aquisição de pontos, eu diminuo o meu tempo de ciclo de medição comparado com uma máquina de três eixos, né? Eu gasto menos tempo indexando, menos tempo calibrando ponta, como o Rafael já falou, né? Por exemplo, o tempo de calibração de ponta. Se a gente pegar um SP-25, uma máquina de três eixos, a gente vai calibrar um ângulo, dependendo, três a cinco minutos, né? A gente sabe, o SP-25 ele vai fazer lá, dependendo da estratégia que o operador programar. Cinco pontos no topo, depois ele vem fazendo os scans, e depois ele repete de novo a calibração por toque. Então, só isso daí vai demorar de três e cinco minutos. Se eu tiver ali doze posições, mais ou menos, vou demorar ali uma hora para fazer uma calibração, com poucas posições. Se a gente pegar, tem cinquenta pontos? Pô, uma, duas, três horas, dependendo de como eu fizer a programação. Com o RIV, PH20, eu consigo, o cabeçote, ele já vem mapeado. Então, todos os erros do cabeçote, ele já vem mapeado, né? E nós podemos fazer o Head Calibration, que é justamente a gente verificar na esfera padrão como estão esses erros. Por isso que é muito mais rápido. Vou demorar ali, vinte minutos, mais ou menos, para fazer a dita calibração de todas as posições. Então, isso facilita muito. Nós temos muito ganho em produtividade. Quando nós falamos desse tipo de cabeçote, tecnologia, a gente sempre está falando de produtividade. E hoje, na indústria, a gente sabe que tempo é dinheiro. Falar um pouquinho da estrutura do RIV, qual é essa estrutura diferenciada que ele tem? O RIV é um cabeçote que é construído com material de baixa expansão térmica. Isso ajuda bastante na exatidão. Como padrão, nós utilizamos pontas M2, para fazer as montagens de ponta dele. Nós temos o RS-P2, que seria o nosso módulo, que faz justamente essa parte de scan. Ele funciona como uma fonte de luz e um PCD. Seria justamente esse nosso detector da luz de refração do RIV. Faz a leitura, deslocamento e posicionamento dele. Nós temos os RSHs, que seriam essas extensões aqui. Nós temos vários modelos com vários tamanhos. E eles são feitos de fibra de carbono. Isso nos ajuda bastante quando nós falamos daqueles altos comprimentos de ponta. Se a gente vê em máquinas que não tem três eixos, por exemplo, nós temos pontas de aço, ou tumistênio, dependendo do tipo de material, cerâmica. Então, aqui, no caso, para a gente obter uma leveza, conseguir utilizar comprimentos maiores, a gente utiliza aqui fibra de carbono OCA. Já vou explicar o porquê que é OCA. E a parte do encoder, né? Então, o Spacini já explicou lá também, lá no PH20, os cabeçados cinco eixos, diferente dos outros cabeçados motorizados, os cabeçados motorizados KH10, eles possuem um sistema de engrenamento ali. O RIV PH20, não. Ele funciona para o encoder. E esse encoder que nos possibilita essa vasta opção de ângulo de ponta, né? Então, um posicionamento de alta velocidade e alta precisão. Então, a gente tem uma velocidade muito maior de indexação, de posicionamento de ponta, né? Que ele não indexa. Mostrar aqui um pouquinho do sistema, né? De funcionamento do RIV. Então, o RIV, nós vamos ter aqui uma fonte que vai emitir uma luz, né? Um raio laser. E justamente aqui na ponta, ele vai ter um refletor. E conforme há uma deflexão da ponta, que vai ser o caminho, o contato que a gente vai ter com a peça, ele vai refletir esse sinal que volta para o PCD, que seria o detector de posição do RIV. Então, justo aí está o segredo da alta exatidão. Então, no RIV, diferente dos outros sensores, a gente precisa ter um comprimento grande. Quanto maior o comprimento, melhor eu consigo ter esse tempo de resposta. Diferente de outros apalpadores que têm outras tecnologias. Então, por isso que com o RIV, pontas longas, eu consigo ter alta exatidão. Certo? Então, é que ele mostra esses princípios, né? Ele irradia o laser até o refletor da ponta, a ponta entra em contato com a peça, o refletor se move, o PCD detecta a posição do laser retornado. E a ponta e o refletor estão próximos, ele consegue saber essa diferença e é o que vai fazer, é falar qual seria esse deslocamento com precisão. Nós temos, na família do RIV, nós temos muitas opções de módulos e sensores, né? Como, por exemplo, o RSP2. Então, toda vez que eu quiser fazer medições por scan ou por toque, eu posso usar o RSP2. Mas a característica maior dele que a gente utiliza é óbvio para medições de scan. Então, ele é um sensor adequado para todas as medições que eu queira utilizar, os cinco eixos, né? E nós conseguimos utilizar pontas até 500 milímetros com ele. Já o RSP3, ele se assemelha muito a um sensor SP25, né? Então, nós conseguimos utilizar pontas satélites, ele é muito útil para digitalizar furos transversais. E com o RSP3, a gente consegue utilizar as pontas até 800 milímetros, né? Que são as maiores pontas que a gente consegue utilizar. Ainda dentro dessa família de acessórios do Rivo, nós temos os sensores de rugosidade, né? Nós já demonstramos em outros webinars de multissensores, né? Se vocês quiserem dar uma olhada depois, nós temos várias opções de sensores. E nós temos o rugosímetro da própria Mitutoi e nós temos esse rugosímetro que é do Rivo. Então, olha que bacana. Eu consigo fazer uma medição cinco eixos, consigo fazer uma medição com pontas até de 800 milímetros e ainda se eu tiver um controle de superfície, no caso de controle de rugosidade, eu também consigo fazer com esses dois módulos de rugosidade do Rivo, que é o SFP1 e SFP2, né? Então, a gente consegue fazer as medições de acabamento, a gente aproveita a capacidade infinita, né? Então, o maior trabalho, principalmente quando a gente utiliza peças de grandes volumes, que muitas vezes são as peças que o Rivo atende, ah, eu tenho que medir na tridimensional, posicionar, fixar, depois eu tenho que retirar, montar um outro dispositivo para medir rugosidade. Por que não agregar a medição de rugosidade com a tridimensional, já que eu já estou ali fazendo uma inspeção, né? Então, a gente consegue hoje fazer esse tipo de inspeção também. Aqui nós temos algumas aplicações, né? Então, algumas estratégias de medição que o Rivo nos possibilita, como o Head Touch. Head Touch seria a máquina parada e o cabeçote, ele vai fazendo o toque. Então, aqui, a gente faz somente o toque, não é scan. Nós temos o círculo scan. Então, aqui sim, a ponta encosta e consegue fazer o scan de um círculo, de um cilindro, né? Ele mostra a estratégia helicoidal. Então, ah, vou medir um cilindro de grandes dimensões. Eu consigo colocar uma alta velocidade, uma alta aquisição de pontos e ainda fazer com o modo helicoidal, né? Nós temos o gasket scan. O gasket scan nada mais é do que eu informar um caminho e ele vai percorrendo, né? Então, a estratégia normal de plano, eu poderia fazer por círculos, né? Por um grid. E o grid, muitas vezes, principalmente nesse tipo de peça, não vai me atender. Porque se eu colocar um grid, vai ter um pontinho aqui, um outro ali, outro local eu não acessa. Com o gasket, eu consigo fazer um caminho e ele vai seguir exatamente esse caminho, tendo um maior aproveitamento da peça. O scan de varredura, que seria o sweep scan, né? Então, esse exemplo aqui, ó, eu preciso escrair essa superfície inteira. Com o sweep scan, ele vem fazendo essa varredura. Então, de novo, alta taxa de aquisição de pontos e velocidade, né? Aqui eu quero fazer nessa curvatura. Eu também consigo fazer, né? Imaginem vocês, que já trabalham hoje com o cabeçote três eixos, a vantagem de quantidade de tempo que a gente consegue economizar. Imagina você fazendo esse tipo de medição com seu apapador somente de toque. Ou com seu apapador três eixos. Quanto tempo que a gente consegue fazer? Ou aqui, essa medição de sessão, né? Se um cabeçote de três eixos, eu teria que fazer uma sessão, indexar, afastar, como o meu paciente falou, indexar, ir lá para o outro lado. Dependendo de quantos lados a minha peça tiver, é tempo, né? Que a gente está gastando ali da máquina. Certo? No próximo slide a gente consegue ver um pouquinho melhor como isso funciona no nosso software, no mCosmos, né? Dentro do nosso pacote de software mCosmos, nós temos várias tecnologias, vários softwares, como o Geopack, Scampack, Catinio S, Catinio P, MyCat Planner, temos vários, Measure Link, Gear Pack, vários softwares que nos auxiliam. E o software Gear, o mCosmos, ele é totalmente preparado para fazer essas medições com o Rivo. Então, nós temos várias ferramentas que vão nos auxiliar, como, por exemplo, esse daqui, que ele quer medir uma letra. Então, eu consigo trabalhar toda a inclinação, qual a inclinação que o Rivo vai entrar na peça para fazer o escaneamento. Tudo isso, nesse caso, eu estou trabalhando com o modelo 3D, que dependendo da medição, vai me facilitar muito, né? Eu consigo verificar toda essa parte e a parte de simulação, né? Então, por exemplo, aqui, na estratégia do círculo. Então, aqui é muito simples. Eu posso vir aqui, venho no modelo, seleciono o círculo, clicando direto no modelo e defino a estratégia. Ah, vai ser o Head Touch, onde somente o cabeçote vai tocar, a máquina fica parada? Eu quero fazer o circular? Então, a máquina vai ficar parada e o cabeçote vai dar um giro? Ou eu quero fazer o helicoidal? Tudo isso, eu consigo fazer aqui fazendo a configuração. Ou não, eu não quero, se o cliente não tiver o módulo com o modelo 3D para fazer a programação, isso não vai impossibilitar que ele utilize o cabeçote Rivo ou PH20, porque eu posso utilizar a ferramenta somente de medição sem o modelo 3D. Então, eu só vou imputar as informações que o software necessita e também consigo fazer a medição. Então, com ou sem 3D, ainda continua sendo uma ótima opção, tanto o Rivo quanto o PH20. Então, aqui nós temos alguns exemplos, como por exemplo, a medição de gasket. Então, aqui ele vai fazer a medição, no caso de um plano, utilizando a função gasket. Então, olha que interessante, ele vai, ele consegue fazer a medição desse plano inteiro com uma única posição de ponto. No caso de 3 eixos, eu teria que ou fazer algumas indexações, ou utilizar, se eu utilizasse uma ponta de satélite, daria a mesma coisa, também precisaria trocar várias vezes. Então, eu consigo diminuir bastante a incerteza. E toda vez que a gente vai fazer alguma programação, seja com o modelo 3D, principalmente com o modelo 3D, a gente consegue montar o caminho do gasket, a gente consegue fazer um gasket a partir de um offset, de uma superfície. A gente consegue sempre fazer uma simulação gráfica, para verificar o caminho está certo, o caminho está correto, né? Então, olha que interessante. Aqui, a função do sweep scan, a mesma coisa. Eu consigo fazer tanta programação pelo modelo, ou não. E olha quanto, quão melhor e mais rápido a gente consegue fazer essa aquisição. A gente falou que o vivo consegue deslocar até 100 milímetros por segundo. É claro, essa velocidade vai depender da exatidão que eu estou trabalhando, tudo isso, a gente tem que observar. Mas aí, olha quantos pontos a gente já vai conseguir pegar num menor tempo medindo com o vivo, né? Essa medição com cabeça de três eixos ia me demandar N indexações, ia me demorar muito tempo. Mas, por final, a gente vai comentar um pouquinho sobre essa questão de produtividade com alguns dados, né? Aqui, a medição de sessão, por exemplo, né? A gente consegue ver aqui também quando eu preciso estar medindo uma determinada sessão. Então, facilita bastante quando a gente está com o vivo, né? Então, aqui ele está medindo uma sessão sem passar para o outro lado, mas eu poderia, a máquina poderia estar fazendo uma estratégia também circulando essa característica, né? Então, posicionamento, várias opções de posicionamento, todas de forma bem rápida. Aqui, é outra aplicação, nós falamos de rugosidade, né? Então, aqui ele mostra, justamente, medindo rugosidade numa peça. E o mais legal é que, novamente, a gente não precisa sair do Nemicosmos. Dentro do Nemicosmos, um dos outros, dos módulos opcionais que nós temos é o Surfpack. Então, você que tem rugosímetro, rugosímetro, CNC da Mitoio, é o mesmo software que você utiliza. Então, nós precisamos mandar para algum outro lugar. É todo integrado, não precisa sair do Nemicosmos para fazer uma medição de rugosidade. Então, é um tanto de ganho que a gente consegue fazer aqui na peça, né? Trabalhando com todas as diversas normas, né? Perfis de rugosidade R, né? Que nós medimos sempre com patim. E aqui, finalmente, falando dessa ponta de até 800 milímetros, né? Que é do RSP36. São pontas grandes. Então, como justamente que a gente falou, o RSP36, ele tem características bem parecidas com o SP25. E com a vantagem que a gente consegue colocar pontas, pontas, é... centro de satélites, montar diversas configurações para o lado, estrelas, né? Mas só que justamente, mesmo sendo ponta grande, a gente deve se perguntar. Temos até aqui um vídeo, um exemplo dele medindo. Eu vou adicionar aqui esse vídeo aqui, vou adiantar que é um vídeo um pouquinho grande, né? Ele demonstra aqui algumas medições, ó. Medição de círculo em cinco eixos, sweep scan. A gente consegue verificar vários tipos de medição. Ele fazendo a troca no rack, né? Nós temos rack também. E ele pegando a ponta de 800 milímetros. Então, imagina precisar medir um comprimento desse. Imagina se eu utilizasse um cabeçote fixo, né? Cabeçote fixo ia ter que ter uma ponta gigantesca, sem nem onde ia colocar essa peça. O Rivo, ele vem muito para substituir essa versatilidade que o cabeçote fixo não tem. Então, se você tem peças grandes e utiliza cabeçote fixo, converse com a gente que a gente, com certeza, vai ter uma solução com o Rivo para você também. Então, tem várias opções aqui de medição. A gente montou, nesse caso, foi montada uma ponta em L. Então, como que eu, com o cabeçote de três eixos ou fixo, como que eu poderia talvez acessar ali? Ia ter que ter uma máquina muito maior, um curso muito maior. E quanto talvez a empresa tem que investir para ter essa máquina tão maior? Então, com o Rivo e o PH20 eu consigo ganhar espaço de medição também. Às vezes, eu tenho uma máquina menor para medir uma peça grande. Então, esse movimento de cinquenta vai me ganhar, vai me dar muita mobilidade na hora de medir. E no caso da exatidão, como é que fica nessa ponte de 800? Nós, da Mitoi, fizemos um teste na nossa matriz justamente com essa ponta de 800 milímetros no modelo de máquina chamado Cristapex, ou Cristapex, Stratapex. Então, se você me falou da Crista, que é a nossa máquina que a gente tem, e tem a Strato, que é uma máquina de alta exatidão também. Então, vamos ver como ficaram os dados. No caso da circularidade, a escala que estamos falando é a escala de micrometros, e aqui tem os planos cartesianos que utilizamos e as velocidades. A gente consegue ver no plano XY, daqui é sempre a média de três medições, no plano XY com cinco minutos por segundo com a ponta de 800, a gente encontrou ali uma circularidade de três microns. Ah, André, três microns, isso é alto? A gente está falando de 800 milímetros, né? Lembra que você falou que nós temos o MPE, a fórmula do cálculo, três milímetros, né? Utilizando a ponta de 800 milímetros, é uma incerteza extremamente baixa. E aqui vemos outros exemplos, no plano XY com uma velocidade um pouquinho maior, no outros planos, Y com Z, ZX, a gente consegue verificar que são todos os erros, mesmo mudando o plano, né? Obviamente que vai haver diferenças, justamente por conta dos erros dinâmicos que a máquina tem quando ela vai de cada eixo, mas vemos que são todos os resultados baixos para o comprimento da ponta que nós estamos utilizando. Assim como o erro do diâmetro, né? Então, medindo o diâmetro em várias posições, desculpa que aqui ficou faltando, né? Mas a gente consegue ver entre as velocidades. Então, a gente está falando que a máquina achou uma incerteza de 0, menos 0,4, de 4, 0,4 microns, né? Num diâmetro, com uma ponta de 800. De novo, eu vou repetir. Então, é uma ponta muito grande e nós conseguimos ter uma alta exatidão, justamente por todas essas tecnologias e características que comentamos até aqui. E justamente a parte que a gente gosta de falar é das soluções de medição. Então, esse exemplo aqui, o cliente media uma peça, fazia a avaliação da superfície do rotor, 36 aletas. Antes, ele utilizava quatro direções para cada sessão de medição. Então, só a gente fazia a ponta em quantas posições ele ia utilizar mais ou menos no total, utilizando o SP25. O parâmetro que o cliente usava para o SP25 era a velocidade de scan de 5 milímetros por segundo e o tempo total de medição demorava 27 horas. Isso é mais que um dia de trabalho, a máquina ali full time somente para medir uma peça. Se for, acredito eu, se for uma alta produção, já imaginamos, né? Quanto tempo a gente ia demorar. Depois, foi implementado o Rivo, como o Rivo, a característica dele é a alta aquisição de pontos e velocidade, a gente conseguiu aumentar para 100 milímetros por segundo quando a gente utiliza aquela função sweep scan de varredura, a velocidade do cabeçote também foi para 100 milímetros por segundo e o tempo de medição foi para 6,2 horas, né? Até em inglês. Então, aqui houve um aumento de 400% do rendimento. É claro, não é toda a peça que a gente vai ver isso. Como o Spacinho falou, vai depender muito da peça, da característica, quantas indexações. Nesse caso, nessa peça, a gente viu que são 36 aletas. Então, tem muitas indexações. Então, na indexação, na aquisição de pontos, a gente já vai ter muita produtividade aqui. E aqui, também, um outro caso de sucesso que no caso da Kawasaki, dos Estados Unidos. Lá foi uma crista 12,2,10 e o cliente, ele tinha muito problema com calibração de pontas. Então, já é um ponto que a gente consegue resolver com o Rivo e o PH20. Como nós fazemos a calibração do cabeçote, é muito mais rápido. E ele tinha, ele gastava muito tempo para medir os elementos utilizando a função scan. Depois que foi implementado, ele conseguiu ter uma redução de 87% no tempo da calibração de pontos. Por quê? A gente faz a calibração no cabeçote. E ele teve uma redução de 95% do tempo de inspeção de cilindro com alta densidade de pontos. Então, vamos imaginar eu medindo o cilindro sem ser com o Rivo, o PH20, e eu quero medir com alta densidade. O que eu vou ter que fazer? Ah, sei lá, eu tenho um comprimento de 100 milímetros do cilindro. 100 não, vamos falar mais. 400 milímetros do meu cilindro, eu vou ter que dividir, eu quero uma alta densidade, eu vou ter que dividir em muitas sessões. Vou colocar, sei lá, 50 sessões, 100 sessões de círculos para eu ter uma densidade maior. se eu fizer com o Rivo no modo helicoidal, eu vou conseguir fazer muito mais rápido e uma taxa muito maior. Certo? Então, ele teve uma redução bem drástica. Nós tivemos a adoção de medição por scan praticamente de todas as características. E, obviamente, como a gente está pegando mais pontos, a gente consegue ter uma confiabilidade e um aumento da qualidade automaticamente nisso. Certo? E temos vários outros cases, né? Agora, até comentar aqui, deixa eu só alterar aqui. Então, da apresentação é isso, pessoal. É um tema bem bacana, caso vocês precisem de qualquer informação, entrem em contato comigo, com o espacinho, e, por favor, até comentando com o spa aqui, nós, aqui no Brasil, nós já fizemos vários eventos, fizemos testes de medição justamente para mostrar para os clientes esse ganho, né? Que nós temos o ganho. A spa teve até um caso de um cliente que ele já tinha uma máquina mitoio nessa questão, três eixos por toque, nós pegamos a peça, ele mandou o programa, inclusive, que ele utilizava já, mandou para nós, e nós seguimos a mesma estratégia. Então, não mudamos em nada a estratégia de medição. Então, ele tocava num círculo, cinco pontos, mantivemos. A única coisa que a gente mudou foi converter os comandos que eram de indexações para o PH20. Isso. E só nessa brincadeira, a gente conseguiu reduzir em 54% o tempo de medição, sem mudar a estratégia, sem fazer nada. Isso. Ah, sei lá, se talvez o espacinho me pegasse, fosse programar, talvez ficasse até mais rápido. Então, só com isso, a gente já consegue provar. Então, né, porque a gente sempre fala, vocês querem provar aí dentro da empresa de vocês que o PH20 Rivo funciona, nos contatem, por favor, que a gente vai conseguir provar isso para vocês. Né, Spato? É, aqui a gente tem a máquina no showroom aqui, pessoal, com... a gente tem a máquina com Rivo aqui, e a gente tem tem um PH20 para testes aqui também, então dá para a gente fazer os testes aqui. Como a gente está em época de pandemia, o que tem acontecido? O pessoal manda a peça para a gente, a gente faz o vídeo aqui, apresenta o vídeo para o pessoal, ou faz o Vue Web, igual a gente está fazendo com vocês aqui, a gente faz o Vue Web com os clientes também para eles verem funcionando. Então, assim, vocês devem ter percebido que um dos grandes ganhos ali, eu falei, eu estou aqui no ponto da exatidão também, porque as pessoas pensam que é só economia de tempo, não é só economia de tempo. A gente tem melhoria de exatidão também, então a gente falou aqui, teste prático, o pessoal às vezes faz manda a peça, mede, vê o tempo que levou, e a gente fala, além disso, faz um teste de RR, vamos repetir esse programa algumas vezes e comparar com uma outra máquina que você já tem para você ver como tem a melhora da exatidão também, né? Então, tem os dois quesitos de melhora aí, não é só o tempo, é que o tempo chama mais atenção. E assim, gente, quem já tem máquina tridimensional CNC, existe a opção do retrofit também, dá para colocar esses cabeçotes em máquina CNC que você já tenha. Então, sabe aquela situação que às vezes você talvez tenha de, ah, a máquina não está dando conta, a empresa está pensando em comprar outra máquina tridimensional? Pô, vale o teste, porque às vezes você vai falar, pô, se a máquina medir 50% mais rápido, ela vai fazer o trabalho de duas máquinas no tempo que a sua máquina faz hoje, faz hoje, né? Então, seria uma economia você trocar só o cabeçote abavador em vez de comprar outra máquina, porque você vai economizar muito espaço na sala, por exemplo, também, né? Então, fica aí uma alternativa, está vindo forte agora, as máquinas antigas, as máquinas antigas, elas precisavam de retrofit, o que é retrofit? Quando eu falo retrofit, a gente tem que trocar a eletrônica da máquina, dá muito trabalho para fazer. Máquinas novas, é o que eu mostrei para vocês, a Crista V, da Mitestoy, ela já vem pronta de fábrica para cabeçote, para ser três eixos ou para ser cinco eixos. Ou se o cliente quiser comprar hoje, ah, quero pôr a máquina, três eixos, e no futuro, se a máquina não está aguentando a demanda, precisa melhorar, coloca um cabeçote cinco eixos, senão precisa trocar a máquina, nem precisa fazer o retrofit. Máquinas hoje, de catálogo, elas já vêm prontas para isso, tá bom? Só isso, fica o meu contato aí, o meu contato é do André, né? Vocês têm aí no chat aí também, tentei interagir com algum, um pouquinho aí no chat, o Nelson respondeu mais que eu aí, mas, ficamos à disposição, quem quiser mandar e-mail, tirar dúvida, quiser conhecer um pouquinho mais, a gente tem esses equipamentos montados no nosso showroom, tá bom? É isso aí, galera, entre no nosso site, nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, Facebook, curtam, YouTube, nós temos muito conteúdo, todos esses webinários ficam disponíveis para vocês assistirem em qualquer momento, repliquem da empresa de vocês, nosso objetivo é justamente esse, sempre trazer um pouquinho de conhecimento e ajudar vocês nas soluções aí na empresa. É isso, né, Spa? É isso. Então, nos vemos na próxima, pessoal, tchau, tchau. Valeu, pessoal.